Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, meu nome é Diego Ramírez, eu sou um muu colecionador e no vídeo de hoje eu venho falar para vocês tudo sobre o novo Mega Man para Mega Drive sim, uma continuação fiel do Mega Man Willy Wars e eu estou falando de Mega Man T-Secure Wars e caras, antes de mais nada eu já vou pedir para você deixar o seu like, o seu gostei aqui então bora lá! Mega Man T-Secure Wars vai ser o próximo jogo lançado para Mega Drive feito por fãs e qual que é a ideia desse jogo? esse jogo é uma continuação fiel do Mega Man Willy Wars para Mega Drive pois naquela época foi lançado Mega Man 1, 2, 3 e assim gerou o jogo Willy Wars e essa segunda franquia foi cancelada na época auge do Mega Drive e infelizmente ela se perdeu mas os fãs estão refazendo essa sequência, uma sequência fiel feita com códigos de programação começada do zero e trazendo várias e várias melhorias um dos objetivos é refazer o segundo game da franquia, da trilogia de jogos para Mega Drive do Mega Man que também lançou para Nintendinho nessa versão apresenta novos recursos e desafios para os jogadores tanto jogador casual como veterano o jogo ele é 100% jogável no hardware original do Mega Drive e também é claro né nos Ever Drives da vida e também no novo Mega Drive da Tectoy sim né este jogo ele não é um hack de Willy Wars como eu posso afirmar para vocês ele é um jogo refeito do zero baseado no projeto que foi cancelado na época que seria o Mega Man Willy Wars 2 né e com a sua sequência agora em teu nome Mega Man The Sequel Wars né e cara as emoções fortes podemos sentir aqui agora colecionador onde eu posso baixar essa mão você vai poder baixar ela lá no grupo um colecionador Facebook o link está na descrição assista também o último vídeo que eu falei sobre outro jogo incrível para Mega Drive que foi os Teletubbies assassinos esse vídeo aí ficou simplesmente fantástico aí nós aqui no canal um colecionador a gente está sempre trazendo tudo que é novidade desse universo maravilhoso tanto do Mega Drive como do videogame né enfim tudo que é relacionado a videogame você encontra aqui no canal do um colecionador e caras eu também na descrição também deixei o trailer oficial desse jogo tá vamos falar agora um pouquinho sobre os recursos né o jogo ele entrega em novos níveis refeitos o jogo a versão final só lembrando que está mostrando aqui na tela agora é uma demo tá o jogo final ele vai ter 48 fases o jogo tem uma proposta de ser entregue fielmente ao que possivelmente seria na sua época de cancelamento né então vamos lá o game conta também com uma paleta de cores extras deixando ainda mais um visual mais bonito ou seja sabe aquelas cores do Pylon que é corrigida assim esse Mega Man ele entrega isso também Ah e se você quiser saber mais sobre o jogo e outros lançamentos eu quero te fazer um convite agora para você se inscrever no canal do um colecionador e é claro né se você considera um pouco mais o meu trabalho seja membro do canal um colecionador emoções fortes podemos sentir e cara além das novas fases das novas paletas de cores melhoradas né agora vamos falar dos controles agora os controles eles estão mais suaves graças aos códigos feitos do zero isso significa que o Mega Man será mais jogável o jogo ele vai rodar de uma forma mais fluida permitindo até aquelas transições mais rápidas sem aqueles slowdowns né que apareciam né junto com alguns incômodos né que apareciam nas versões de Mega Man Willy Wars tanto de Mega Drive como de NES tá é controle extra perdão conteúdo extra o que que a gente pode falar Mega Man Terceca Wars além de ser uma continuação fiel do primeiro do primeiro game da franquia né que é o Mega Man Willy Wars para Mega Drive aquele jogo simplesmente caríssimo né o jogo entrega novos recursos para o jogador que esses recursos também são opcionais você pode jogar tanto no modo clássico como você pode jogar no modo opcional que é um recurso a mais né e o jogo além de entregar esses recursos a mais né e ser opcional né o mais louco disso tudo é o modo X que renova completamente o design do game né te dá a possibilidade de dar pulo duplo dash upgrades em power ups adicionar novos inimigos e obstáculos e chefes né além disso jogo te dá certos desafios né de convencer de como passar uma tela do começo até o fim sem tomar nenhum dano cara imagina você tá rodando tudo isso aí no Everdrive perfeito do colecionador você baixa ROM joga conhece o jogo e é simplesmente fantástico visual do game ele tá muito atrativo fazia muito tempo que um jogo de Mega Drive ele não saia com essa qualidade e só para vocês terem uma ideia esse trailer já foi lançado há quase um ano atrás e só agora que ele ganhou um live muito grande tá porque porque agora é a ROM foi disponibilizada né e essa daqui é uma ROM Alpha nessa versão é tem oito telas né as telas ainda não estão acabadas né tem telas que já tem chefe que já tem ele dá para você salvar né passar a tela e tem telas que você só passeia né e que ele anda mas aparentemente nessas telas não tem bug tá então por hora o jogo já tá sendo entregue uma demo simplesmente incrível cara está muito à frente do seu tempo estamos no ano de 2021 e em 2021 tá só começando tá eu falei para vocês aqui no meu último vídeo aqui sobre outros hacks né dá uma olhada no card aqui acima aqui e caras é esse aqui na minha opinião é um dos melhores jogos que tá lançando para Mega Drive né o nível de qualidade dele é altíssimo né mas agora eu quero saber de você e aí que que você achou desse novo Mega Man The Second World para Mega Drive é um jogo simplesmente incrível lindo você acha que os caras vão entregar o projeto completo completo e detalhe eles não vão cobrar nada por isso você vai poder baixar tudo isso aí no site oficial deles tá para quem quiser acompanhá-lo também deixei o link do site deles na descrição e caras no meu ponto de vista é um jogo simplesmente incrível um dos melhores para Mega Drive cara eu tô mais ansioso com esse Mega Man do que com o seu próprio então comenta aí eu quero saber de você agora tá mas não se esquece de se inscrever aqui no canal do colecionador olha só esse é vídeozinho né que eu mostrei essa demonstraçãozinha aí do Power Up né da voadora a bicuda dele que ele dá no alto aí que foi simplesmente incrível quando você tá com esse Power Up você não pode atirar só pode dar essa voadora no alto se desce no alto e ficou muito incrível esse jogo beleza galera vou ficando por aqui um forte abraço é nós valeu galera Mega Drive o passado é agora